Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar novamente aqui trazendo uma nova sessão, uma nova sessão de perguntas e respostas. Dessa vez eu estarei aqui com o nosso querido amigo de bancada, Adriana Paula Costa, perguntando para Imateia sobre alguma coisa que ele quer saber. Então vamos ver a pergunta. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado ao Juninho pelo convite, a turma toda que está aí no Morro de Saudade. Infelizmente eu não tenho esse tempo que eu gostaria de ter para fazer mais legal. Alguém tem alguma pergunta para poder continuar no outro bloco? Como é que chegar o LSD daqui a pouco? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Arimatéia. Até para a gente ver, tem tudo a ver com o que você está falando aí e gera muita polêmica hoje em dia. Inclusive alguns documentários falam sobre essa questão que eu vou falar agora, que é sobre a Antártida. A Antártida é bastante polêmica em relação a essa ligação dos nazistas com a Antártida. Inclusive a gente teve até o próprio Bruce Aldrin, se não me engano foi o Bruce Aldrin, ele fez uma peregrinação lá pela Antártida, uma missão na Antártida, com algumas pessoas lá que o acompanharam. E ele, depois que voltou da missão na Antártida, muito se divulga aí na internet, a gente até que checa essas informações, que ele teria dito que o mundo, o planeta estava em perigo. O planeta estava em perigo. Foi a frase que ele falou. Depois disso a gente não teve mais nenhuma notícia. Me parece que ele teve um problema de saúde lá na Antártida. Teve que voltar para os Estados Unidos. E se comenta muito sobre isso. Tem também uma questão da Antártida, que se fala muito sobre a questão de uma grande rachadura, que a Antártida estaria se partindo ao meio em alguns locais da Antártida, com rachaduras gigantescas aí de quilômetros e quilômetros. Então até que ponto essas rachaduras poderiam afetar a questão do clima global, a elevação dos mares, né? E também outra questão que se comenta é a questão do planeta X, né? Que eles colocaram na Antártida um observatório, um telescópio de alta potência para observar um possível astro que estaria, que seria o planeta 9, o planeta X. E que ele estaria vindo pelo polo sul, né? Ele teria uma óbita aí que seria perpendicular à eclíptica. Então a Antártida envolve tudo isso. Inclusive a própria questão dos nazistas, né? A própria questão dos nazistas que teriam, talvez, colocado uma base na Antártida. Daí tem a questão também da muita lenda em relação a isso. E do próprio Almirante Birge, né? O Almirante Birge, em sua peregrinação lá, em sua missão lá, mandado pelos Estados Unidos, uma grande força americana que foi pra lá, que eles teriam se afastado da Antártida, porque teriam encontrado algo lá não muito agradável, né? Pra eles permanecerem na Antártida. Então, como a Antártida realmente é muito polêmica, né? A gente tem inclusive até poucas informações sobre isso. Qual seria uma ligação nazista, né? A gente sabe que esses cientistas americanos e muitos nazistas fizeram inclusive o Projeto Apolo, grande maioria de nazistas indo pro Projeto Apolo, até os símbolos, né? Até os símbolos colocados aí têm a ver com essa questão aí. Eu queria que você fizesse uma explanação na sua opinião em relação a tudo isso, assim... É mais uma análise sua, não é nenhuma pergunta, é mais uma análise em relação a essas questões, né? Porque o pessoal hoje tá muito em foco essa questão da taxa, né? Qual é a sua opinião sobre isso aí? O que a gente sabe é que o Almirante Bunch, ele fez uma expedição com um total fracasso, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi onde perderam mais navios e soldados depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa absurda. Eles disseram que foi uma tempestade. Mas foi uma frota, a maior frota já reunida, porta-aviões, aviões de combate, aviões de apoio. E foi um desastre total. E aí tem abertas especulações. Os diários deles já falam sobre isso. Mas muita coisa sobre o Bunch foi recolhida e foi travada do conhecimento público. Mas nós sabemos que alguma coisa muito importante aconteceu porque ter mandado uma expedição daquela para a Antártida, logo depois da Segunda Guerra Mundial. É sabendo que os submarinos nazistas, você tem a relação de quase os submarinos que estavam em serviço, aqueles que foram afundados, desapareceram, e outros que se tinham conhecimento, que saíram da Alemanha em direção à América do Sul. Muitos deles levaram meses depois que saíram da Alemanha para se entregar na Argentina, por exemplo. A Argentina recolheu muitos nazistas. A Argentina era um país neutro, mas simpatizante dos nazistas. A Argentina, o Chile, sempre tiveram o Uruguai. O Brasil no início da guerra. Depois ele foi obrigado a mudar. Mas no tempo do Getúlio, o Brasil era pró-exto, pró-Alemanha completamente. Como eu falei no início da live, o Perón deu mais de mil passaportes para nazistas de todos os tipos, oficiais, cientistas, para irem para a Argentina. Hoje você tem museus, tem vários locais do sul da Argentina com objetos que eram usados pelos nazistas, fazendas, sítios, inclusive a história de que Hitler teria morrido lá, vivido lá até morrer, morreu de velho lá. Havia muito isso. Há transportes de armamento, de mercúrio, tudo isso tem sido relatado por vários exploradores, vários pesquisadores do transporte desse material para a Argentina e dali para a Antártida. Se sabe que eles fizeram muita pesquisa na Antártida. Fizeram demarcações de terras na Antártida. Schaulern, era a Nova Alemanha, a Nova Germânia. Eles fizeram várias, fizeram uma expedição com aviões, com fotografias, demarcaram a terra. Eles jogavam uma espécie de haches de ferro com as bandeiras nazistas para demarcar a área, tudo bem mapeado. Mas isso aí a gente vai entrar agora numa outra corrente. Essa abre várias lágrimas. Tem muita coisa sobre esse assunto, muita especulação, mas tem muita coisa que hoje já foi liberada que dá para pesquisar. Antártida é um local fechado. Você vê um continente gigantesco, completamente isolado. Ninguém vai para lá porque quer. O que vai para lá para fazer turismo é numa área específica autorizada. O Canadá tem base, lá o Brasil tem base, os acordos internacionais que determinaram, mas é todo mundo ali naquela pontinha, no litoral. Muitas áreas da Antártida. Você não tem sobrevoo na Antártida. Você não vai no Google Earth e você pesquisa Antártida, se conclareu. Não vai. Ninguém pode passear na Antártida nem pesquisar. É uma área fechada, completamente controlada. O que tiveram lá agora, o supremo representante da religião ortodoxa da Rússia esteve lá, fazendo uma cerimônia religiosa. o representante do Papa esteve lá. Os americanos, vice-presidentes foram lá. Autoridades estiveram na Antártida. Por quê? Exatamente. Lá as bases têm telescópios superpotentes fazendo uma observação desse lado do céu, do cosmos, de onde provavelmente virá algum intruso. Pode ser esse planeta 9, Nibiru, a supernave, seja lá o que for. Alguma coisa vai aparecer por ali, por aquela área. É uma área bem fechadinha. Muito mais fechada que o Paulo Norte aqui. Bem, eu acredito que, iniciando um novo segmento dessa matéria, a gente vai poder aqui colocar alguns assuntos das pessoas que participam conosco aqui do nosso Hangout que tenham dúvida. Então, à medida que possível, é só postar as suas perguntas aí quando tiver o Hangout ao vivo, né? E, ao mesmo tempo, pode também fazer comentários no próprio Hangout que a gente vai responder assim que seja possível, ok? De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Até mais aí. Tchau.